A Secretaria de Saúde de Aracaju lançou um painel de monitoramento das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Agora a população vai poder acompanhar os casos notificados e confirmados de dengue, zika e chikungunya na capital sergipana. A nova ferramenta apresenta dados e gráficos dos casos notificados e confirmados de dengue, zika e chikungunya na capital sergipana. E vai ficar disponível para a população. O painel de monitoramento será atualizado semanalmente com o histórico dos mapeamentos realizados em anos anteriores, traçando o comparativo que vai identificar ciclos de reprodução do mosquito em Aracaju. Essa análise prévia dos dados que serão disponibilizados através do painel de monitoramento vai permitir que a Prefeitura de Aracaju tomem ações antecipadas a fim de evitar epidemia de doenças causadas pelo Aedes aegypti. De acordo com o gerente do programa, as ações de controle e combate à proliferação do mosquito são executadas durante todo o ano. Já conseguimos realizar mais de 500 mil visitas de janeiro até o mês de novembro aqui na nossa capital, em quatro ciclos, em quatro rodadas de visitas aqui em nossa capital, totalizando o número de mais de 500 mil visitas que os agentes fizeram, conversando com a população, orientando e tentando identificar e eliminar a maior quantidade possível de possíveis focos e criaduras do mosquito Aedes aegypti. Obrigado. Obrigado.